Olha isso aqui, você está percebendo aí que tem um animal que fica aqui, com certeza é um animal que fica esperando aqui, é um predador, e a toca onde ele mora é aí, então se fosse um tatu, outra caça, tinha uma vareda passando, mas você olha, não tem vareda, então isso significa, rapaz, é uma chance muito grande de ser uma cobra, com certeza esse animal, à noite você encontra ele aqui, eu vou ficar na expectativa, qualquer coisa, eu vou me programar se eu não consigo outro alimento, para eu vir à noite aqui, ficar esperando, que animal é esse? Eu posso fazer um laço aqui, e deixar aqui o laço, o animal passou aqui, ele fica, e é isso que eu vou fazer, olha aí, muito fácil de fazer, já está quase feito, para ele entrar lá, ou sair, ele tem que acionar esse, esse disparadorzinho aí, e o laço está lá, muito prático, está já quase feito, pessoal, veja aí, se você está vendo uma cobra, e é uma jararaca, rapaz, a gente tem que ter muito cuidado, ela tem a capacidade de se camuflar, da cor da folha, ó, ela está aqui, ó, essa paga aqui, vê se você consegue enxergar, está vendo? Olha, ela está bem enrolada aqui, ó, bem aqui, ó, está vendo? Tem camufladazinha, ó, é uma cobra nova, a jararaca é uma das serpentes que ela não foge, por isso, o número de acidentes causado por ela é maior, porque ela não foge, ela fica no pano para dar o bote, se eu tivesse, se eu tivesse com fome, eu ia comer essa cobra, mas como eu não estou com fome, eu não vou comer ela não, mas está aí, ó, quietinha, deixa essa bicha aí, estou vendo olhar aqui a armadilha de Taz, olha, olha o que é, aqui na armadilha aqui, ó, olha o tamanho desse monstro, rapaz, que sapo, rapaz, que bicho grande, rapaz, eu desconfiava, o que era, tá, desconfiava, o que era uma cobra, eu era um sapo, era um sapo, rapaz, no laço ele cabia, isso não é comestível não, que bruto, rapaz. Você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, viu, ajuda o canal a crescer, lembrando você, pessoal, o episódio inteiro estará às sexta-feiras, viu, no meu canal Reino Selvagem, e lá também vocês saberão do que se trata, então não perca o próximo vídeo, do nosso desafio, à espera de um resgate. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL